Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar o passo a passo de como você conseguir o informe de rendimentos do ano de 2021 para declarar o seu imposto de renda de 2021. Você pode acessar seu informe de rendimentos pelo próprio app do Banco Inter, você acessa a sua conta, abre aí o aplicativo do Banco Inter. Ok, está aqui a página inicial da minha conta do Banco Inter, eu estou no aplicativo aqui e para mim acessar o informe de rendimentos do ano de 2021, eu aqui na página inicial do aplicativo, vou ver esse ícone, três tracinhos no canto superior direito, eu vou clicar sobre esses três tracinhos, beleza, vai estar abrindo essa página aqui. E aqui já vai aparecer a opção informe de rendimentos, basta você clicar em informe de rendimentos e vai aparecer aí o informe de rendimentos para declarar o imposto de renda de 2021. Aí basta você selecionar a opção aqui, gerar demonstrativo, aí você pode enviar para o seu e-mail, no caso aqui receber por e-mail, ou fazer o download do arquivo no seu celular. Caso você queira compartilhar, tem a opção de compartilhar. No meu caso aqui, acho melhor, mais prático, eu fazer o download do arquivo no celular, eu vou clicar aqui e o arquivo, o imposto de renda de 2021 já vai baixar para o meu celular. A questão do e-mail é a mesma coisa, já enviado para o seu e-mail, caso você selecione a opção aí de enviar por e-mail. E para compartilhar, você pode compartilhar também nas redes sociais, caso precise. Então é só essa dica por enquanto, qualquer dúvida, deixe um comentário aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixe um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui! Fui!